Ela só quer me dar buceta Pro consulte na nós Eu te botar coloca I pra eu tes que amo Só uma vez, ela se apaixonou por mim Eu me poube, e ra uma vez, só uma vez Vai a RD, meu rapaz Eu vou te botar, vou te botar, coloca, 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 coloca Eu vou te botar, coloca, 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 coloca Ei, você piranha, tira o olho do Estalão de Santos que ele é só meu, tá? Eu vou te botar uma vez, só uma vez Vai a RD, meu rapaz Ela só quer me dar buceta, porque eu sou de meninos Eu te vou botar, colocar, colocar, colocar Eu me pego uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Eu me pego uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Ei piranha, tira o olho dos talones 않고 use que ele é só meu tá Vai aí, não vai